Asga Vaqueiro Essa é a música nova ao vivo pra você Irão pegadão e forrasão pegaram forte Vem! E o vaqueiro capa louca Tá estourado papai E bota pra descer que o vaqueiro é bom demais Vaqueiro capa louca E a sensação Bota pra descer que o vaqueiro é campeão Chegar na vaquejada E tá correndo lado Derruba bem no chão Esse é meu chamado Vaqueiro capa louca E a sensação Por onde ele passa vai arrastando a multidão E o vaqueirinha fica doido É tudo prestando atenção E quando ele chega naquele seu alazão Pra correr vaquejada Pra derrubar boi no chão Vaqueiro capa louca Tá estourado meu patrão E o vaqueiro capa louca Tá estourado papai Bota pra descer que o vaqueiro é bom demais Vaqueiro capa louca E a sensação Bota pra descer que o vaqueiro é campeão Asga R10 E isso é sucesso pra tocar em todos os paredões Irão pegadão e forrasão pra galera forte Música nova Ao vivo E o vaqueiro capa louca Tá estourado papai E bota pra descer que o vaqueiro é bom demais Vaqueiro capa louca E a sensação Bota pra descer que o vaqueiro é campeão Chegar na vaquejada E tá correndo lado Derruba boi no chão Esse é meu chamado Vaqueiro capa louca E a sensação Por onde ele passa Vai arrastando a multidão E o vaqueirinho Eu fico doida Tudo prestando atenção Quando ele chega naquele seu alazão Pra correr vaquejada Pra derruba boi no chão Vaqueiro capa louca Tá estourado meu patrão E o vaqueiro capa louca Tá estourado papai Bota pra descer que o vaqueiro é bom demais Vaqueiro capa louca E a sensação Bota pra descer que o vaqueiro é campeão E o vaqueiro capa louca Tá estourado papai E bota pra descer que o vaqueiro é bom demais Vaqueiro capa louca E a sensação Bota pra descer que o vaqueiro é campeão Asca vaqueiro Desce mais vando com o rosão Pegada forte Eu vivo Música nova pra você Você se divertir O nome dele é R10 As teclas mais rápidas do Amazonas Puxa meu vaqueiro Daquele jeito Daquele jeitão Isaías Produções A marca do sucesso A marca do sucesso A marca do sucesso A marca do sucesso